E aí Chegou a promoção que é o maior Você compra tudo mais barato e ainda concorre a um apartamento de 40 mil reais Um carro, zero quilômetro e uma TV tela grande Quem é que vai dar a curadinha premiada? Triângulo, ângulo, catetórum, quadratos, catete, recto, ângulo Catetórum, ângulo, triângulo, pitágoras, teorema, hipotenusa, recto, ângulo, catete, quadratórum, geométrica, figura, teorema, tetrágono, hexágono, hipotenusa, ângulo, catete, quadratórum, geométrica Aposto que a sua lista de Natal não é maior do que a minha, viu? Agora mostra a sua, mostra? E eu aposto que o seu shopping não vende tão barato quanto o meu Agora mostra o preço Mostra? Via Parque Natal com preço e prazer Você já realizou suas fantasias eróticas? Erotique O filme que leva você pelos caminhos da sedução Erotique Erotique A revelação sem pudor das fantasias mais íntimas e proibidas Erotique Além de todas as fronteiras Uma distribuição Rio Filme Ah, as mulheres de 30 Elas são fascinantes Elas estão livres das primeiras repressões Por isso são muito poderosas Elas podem fazer o que quiserem E às vezes fazem Podem e ao mesmo tempo não têm A menor ideia do que querem fazer Eu prenderia todas Num lugar confortável, prindinho Com os muros bem altos E eu pularia o muro Tá na hora de você usar corpo e alma Vem me fazer feliz porque eu te amo Você desaga em mim e eu você amo Em todas as lojas de discos e agora também em sua locadora Caetano Veloso Caetano canta Globo Polidor A arte de saber vencer cada batalha Qualquer batalha Se preparar pra vida Se preparar pro que der e vier A arte de ensinar e aprender E a certeza do futuro que você quiser Colégio Curso Tamanaré Da 5ª série ao vestibular Matrículas abertas Não perca o Ultranatal da Ultralar e Lazer Nesta semana toda a sessão de lavanderia e banheira em oferta Olha só Mesa para passar com chapa metálica e tomada própria Só R$ 29 Lixeira com pedal 20 litros Somente R$ 7,90 Cabide em plástico perolizado Por apenas R$ 0,25 cada Comprem até 3 vezes sem juros Não perca o Ultranatal da Ultralar e Lazer O preço já é o presente Se você acha que seu filho é encapetado Vai descobrir que ele é um verdadeiro anjinho Perto desse aqui O Testinha Filme inédito Nesta segunda Em tela quente Oferecimento Prosdóximo Condicionador de ar tem nome Prosdóximo Nesta terça nobre Nesta época do ano O Caribe fica cheio de vagabundos do mundo inteiro A turma do Caceta e Planeta Curtindo todas No Cruzeiro do Caribe Colchão nota 10 Caceta e Planeta Urgente Nesta terça nobre Globo e você Tudo a ver Os Correios Os Correios vão dar uma mãozinha pra você neste Natal Aerogramas e cartões de Natal pré-franqueados dos Correios Vários temas felizes prontinhos pra você enviar o seu abraço Você comprar agora e põe direto na caixa de coleta dos Correios mais próxima E os Correios, você sabe, são mais rápidos que o treinado do Papai Noel E mais rápidos do que eu Aerogramas e cartões de Natal dos Correios Prontinhos pra mandar É só interessar Se for o Papai Noel aqui, usa e recomenda Que no ano novo a gente tenha sempre amado Emoções maravilhosas Muita saúde, muita paz, muita luz, muito amor Tudo de bom São os votos da Brama Show A Brama Show Esse amarelo Mountain Bike Calói A única que passa pelo mais rigoroso teste de resistência Emprestar para o irmão E aí Ei, você Que fala, que grita, que cala, que canta, que odeia, que ama, que chora, que ri, que perde, que ganha, separa, que ri, que goza, que goza, que goza, que goza, que goza, que gruta, que apanha, que bate, que apaga, que acusa, perdoa, atrapalha, vadia, que vive, que chora. Estão prontos para o filho Nem tudo está à venda Exemplo O dinheiro não compra pessoas Eu compro pessoas Todos os dias Talvez em seus negócios Não quando emoções estão envolvidas Não? Suponhamos que ofereça um milhão por uma noite Com a sua mulher Com a sua mulher Você está brincando Não, não, estou brincando não Um milhão de reais por uma noite O que vocês me dizem? Descubra se o dinheiro compra tudo Descubra se o dinheiro compra tudo Fique rico Um milhão de reais por uma noite O que vocês me dizem? Revista Exame Aqui o dinheiro fala mais alto Querido Papai Noel Este ano Eu me comportei direitinho Então preste atenção Porque eu ganho as presentes Com os cartões de crédito Bradesco Inclusive os de afinidade Você tem milhares de estabelecimentos À sua espera E tem até 30 dias para pagar Ainda bem que você tem Bradesco Vida Né Papai Noel Porque eu não tenho Feliz Natal Com os cartões Bradesco Boas festas estão no ar Inamorata Por 13,50 Minha alma canta Vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Viu-se a uma praia sem fim Viu-se a uma praia sem fim Viu-se a fontei pra mim Cristo o Redentor Braços abertos Sobre a Guanabara FIM DE ANO NA GLOBO Bugsy, nunca houve um gangster como ele. Tá se sentindo bem? Um bandido envolvente e implacável. Que se transformou numa lenda na América. Você achou que podia se safar dessa? Achou que podia roubar de mim? Bugsy, filme inédito, vencedor de dois Oscars com Annette Bening. Dia 19, Globo e você, tudo a ver. Mas eu tô! Mas eu tô! Ah, obrigado! Concertos Internacionais apresenta... A Orquestra Sinfônica de Boston, sob a regência do maestro Seiji Ozawa, em Tributo a Dvorjak. Participação de Zach Pellman, Yo-Yo Ma e Frederica von Staden. Concertos Internacionais, nesta segunda, depois do Jornal da Globo. Globo e você, tudo a ver. Seu Armando, volta! Vinha eu para esta premia de Paula. Quando me cantei com o novo Papatudo. Então pensei por que comprá-lo, por que não comprá-lo. Comprei o O-O. Abri e ganhei. É VaptVupt. E com o dinheiro, comprei mais Papatudo. Mais prêmios a ganhar então. Porque agora, além dos 10 Coringas, tem um prêmio VaptVupt. E você pode ganhar até 5 mil reais na hora. São 20 mil prêmios. É VaptVupt. Achou, ganhou. E eu garanto. E eu farava com a sua fé. Quando o vídeo... Builds of Gold. The best of Saint. Charme e talento em 17 super-sucessos. Estamos aqui, Rassembleia Mundial de Papais Noéis. Eles acabam de anunciar a promoção do Madurira Shopping Rio, Natal que fez. São cinco prêmios por dia e um carro importado toda semana. Agora eles estão decidindo. Que dia vai ser o Natal? Nossa, que furo de reportagem. É oficial. O Natal vai ser dia... Vem que ser por em vez de novo! Agora que você já sabe, corra para o Madureira Shopping Rio. Feliz Natal. Chegou a grande novidade, é o leitinho de fácil digestão. A CCPL pesquisou e encontrou a solução. Leite deslato com o Zabu, dá-se a CCPL. 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 Chegou o levíssimo CCPL. O leite de fácil digestão. CCPL. Está aberta a temporada do Agarra, Agarra. Agarre no asfalto, agarre nas pulas. Agarre no seco e no molhado. Novo radial de aço GPS-2 Godia. Mais estabilidade, mais conforto, mais agarre. GPS-2 Godia. Agarre o seu. Sabe até quando você vai poder pagar as suas compras de Natal? Até o Natal do ano que vem. É que as pernambucanas estão vendendo tudo em até 12 vezes sem entrada. Mas se quiser, você também pode pagar em 3 vezes sem juros, ou com cheque predatado, ou qualquer cartão de crédito. Aproveite o seu Natal. Compre o que quiser em até 12 vezes sem entrada. Ai, que presentão, hein? Depois ainda dizem que Papai Neon não existe. Pernambucana. Sempre com você. Você não pode perder o fantástico show de Chico Anísio em 13º e férias. Dia 17 na AFI Unigrã Rio, às 21 horas. Dia 18 nas Faculdades Moacir Bastos, às 20 horas. 13º e férias. Um show com o mestre Tomor. Você não pode perder o mais novo show de Chico Anísio. Obrigado! O cara falou que o rock não tem hora pra nada. Por isso eles comem bem com bobagem aberta, estome toda e fica tudo pesado. E não aprende inglês na cultura. Tá alto. O negócio pesa e o rock fica pesado. Fim de ano na Globo. Gremlins 2, a nova geração. Eles estão de volta e querem virar Nova York de pernas pro ar. Gremlins 2, a nova geração. Filme inédito. Dia 26. Globo e você. Tudo a ver. Bom... Esqueci o parmesão. Não, eu peguei. Onde? E se não, eu prefiro o italiano. Por favor, 300 gramas do italiano. Caixa 2. Preciso que cheque o preço de um artigo. Max Barron, que vergonha. Raquel. Onde é que você andou? Não conseguimos encontrar você. Já deixei um milhão de convites para a ação de graça da sua secretária. Alô amigo, você já sabe que Palmeiras e Corinthians vão decidir o Brasileirão 94. Pois é, o placar eletrônico mostra o melhor dos jogos que definiram os finalistas. E mais... Tem bola na rede em dois campeonatos regionais em dia de decisão. Mais um piloto brasileiro ganha super licença e pode correr em qualquer categoria no automobilismo mundial. O placar eletrônico começa logo depois desse filmão que você está acompanhando aí. Loucos de paixão. Até já. Sabe até quando você vai poder pagar as suas compras de Natal? Até o Natal do ano que vem. É que as pernambucanas estão vendendo tudo em até 12 vezes sem entrada. Mas se quiser, você também pode pagar em 3 mil e sem juros, ou com cheque predatado, ou qualquer cartão de crédito. Aproveite o seu Natal. Compre o que quiser em até 12 vezes sem entrada. Ai, que presentão, hein? Depois ainda dizem que Papai Noel não existe. Pernambucana. Sempre com você. A poupança econômica sempre foi um investimento rentável e seguro. Agora, além dos 160 anos de experiência do econômico, ela está oferecendo outra grande vantagem. Com vocês, o novo... Não. Não é bem isso. Cartão de poupança econômico. Você deposita, saca, transfere recursos entre contas e tira saldos. Os terminais de clientes em qualquer agência. Cartão de poupança econômico. Mais um salto de tecnologia do econômico. Aptiva. Sim, Aptiva. O som dessa nova banda é um delírio. Tem 4 metros de comprimento e seus dentes cortam como uma faca. Em Aptiva eu tive umas férias inesquecíveis. Como você pode ver aqui. Aptiva. É uma empresária suíça que é a melhor especialista no mercado de zinco. A casa de Aptiva. Você nunca vai me pegar lá em cima. Aptiva é tudo o que você quiser. Como, quando e para o que você quiser. É o seu novo microcomputador. Aptiva. É da IBM. O jeitão é quase parecido. A guitarra é quase igual. É ela? Não, é quase irmã gêmea dela. Se no seu equipamento de som é tudo quase, você tem quase um gradiente. Gradiente. O som por inteiro. A Aerts está com uma promoção sensacional. Na compra de um litro do novo Top Super SH ou 25 litros de combustíveis mais, olha só o que você ganha. Partidas mais rápidas, ganha mais proteção para o motor e ganha também esse cupom de aerinho. Para concorrer a 30 carros novos iguaizinhos a esse. Partícipe. Ou você ganha um carro novo ou ganha um novo carro. Você já realizou suas fantasias eróticas? Erotique. O filme que leva você pelos caminhos da sedução. Erotique. A revelação sem pudor das fantasias mais íntimas e proibidas. Erotique. Além de todas as fronteiras. Uma distribuição Rio Filme. O Natal é uma época de paz, esperança e alegria. Bom, pelo menos entre aqueles que ganham Chivas Regal. Chivas Regal. A vida para ser vivido. A Universidade Estácio de Sá oferece à população do Rio o seu escritório de assistência jurídica gratuita. Se você tiver algum problema jurídico, ligue para a gente. 503-7000. Universidade Estácio de Sá. Bem ao lado do Turião Rebouca. Você é algo assim. É tudo para mim. E mais que esperar fazer. Solo, você faz a diferença. Fim de ano na Globo. De Steven Spielberg. O A Volta do Capitão Gancho. Prepare-se para o seu fim. Direto da Terra do Nunca, Peter Pan e Fada Sininho enfrentam seu pior inimigo. O A Volta do Capitão Gancho. Filme inédito com Robin Williams, Julia Roberts e Dustin Hoffman. Dia 25. Globo e você. Tudo a ver. Está procurando a Nora? É. É. Mas ela já era. Pediu as contas. A Volta do Capitão Gancho. A Volta do Capitão Gancho. A Volta do Capitão Gancho. Fim de ano na Globo, dia 31, Réveillon do Faustão.